E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando irado com mais um vídeo aí pra vocês, agora testando a demo aí, Sorcery, esse jogo aí que já saiu já faz um tempinho já, é um jogo baseado apenas com o controle do Move, eu tô aqui com o Move e tô com o meu controle normal mesmo, em vez de eu jogar com o navegador eu vou usar o DualShock aqui pra controlar o personagem. Vamos ver como é que funciona esse negócio, se é difícil, andei vendo uns vídeos aí, o pessoal tem muita dificuldade em acertar, vamos ver como é que é o esquema, ó o gráfico é legal, esquema de luz é bem bonito, esse jogo aqui que era pra ser um joguinho casual, mas ele foi tão bem visto numa feira, acho que é na E3 do ano passado, A galera gostou tanto que a Sony injetou uma grana nesse jogo e criou uma história, fez novos inimigos, e um jogo que era pra ser casual virou um jogo completo, né, com história e tudo. Vamos lá, aqui é um tutorial, né, ele meio que ele diz como você tem que manejar o Move pra soltar a magia. É, o golpe meio que ele é teleguiado, tem que ser, né, senão... Opa! Aí, tá vendo? Tô fazendo um movimento, mas... Esse aqui tem que acertar por trás de algum objeto. Ah, se você faz bem longo o movimento, ele joga por trás. Aqui é pra mudar? Ah, aqui mudou o golpe, mudou a magia. Ah, é uma magia mais no chão, né. Ah, legal. É isso aí. Acabou? Vamos ver como é que faz aqui. Não muda? Mudou. Aí mudou de novo. E aqui? Não tem, mas só tem esses. Então vamos lá, vamos ver onde tem que ir. Eu tenho que chegar até aquele portão ali na frente. Aqui tem uma poção. Como é que faz aqui? Quadrado. Ah, tá. A gente sacoalha aqui, ó. E aí... É legal que quando você sacoalha, o... A bola aqui do mu fica vermelha, igual do líquido. E quando você muda o poder, muda também aqui, ó. Aqui os botões. Tem um menu. E o X aqui, ele dá um... Uma esquiva. Não, eu não quero isso. É. Eu tô testando aqui os botão pra ver. É que no move, ele tem os quatro botões iguais ao controle. Então eu não preciso pegar o controle pra isso. No próprio move, eu aperto esses botões e ele... Pra cá não é... É pro outro lado. Mas pra onde é a saída aqui? Deve ser ali onde tá a luz. Só pode ser, né? O gráfico é legal. Até que não... O gráfico não era pra ser exatamente esse daqui, né? Melhoraram bastante. Comparação lá com o... Com aquele vídeo que fizeram na E3 um ano aí. Deixa eu mudar aqui o poder, que eu tô com aquele poder de chão. Não vai acertar. Caramba, é que muda. É, eu tô pondo pra baixo, não muda? Olha lá, não vai acertar. Eles tão do outro lado ali. Muda, pô, muda. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tem que apertar aqui. Outra hora mudou. Aí, mudou aqui. Mudou tão fácil pra ver isso. Tem que pegar as manhas, tem que ter paciência. É outro tipo de controle. Joga a bilhete sem ela, tá vendo? Ah, meu Deus. Aí. O áudio, a música, tá bem legal. O áudio, a música, tá bem legal. Ah, eu preciso sair da... Do raio de... do raio de... do tiro aqui. E agora? Ah. Rapaz, tá dando até dor no braço, já. Tá me dando até dor no braço, cara. Começa a doer aqui, ó. O ombro. É foda, mas talvez aplicar esses golpinhos aqui. Você tem que socar o... 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 pra frente. Aí, você tá fazendo o mesmo movimento que ele faz ali, tá vendo? Quem construiu tudo isso? Você não construiu coisas no raio de ferro. Você os sonhou. Tudo isso é um sonho. Um sonho. Um sonho. Um sonho. Chato aí. Aqui não dá pra quebrar. Tá rachado. Acho que não. Ali tem um baúzinho. Tem umas mãos, cara, saindo do chão. Como é que abre? Botão? Ah, tem que girar o controle aqui. Gira o move. Faz um círculo que o move ele abre. E aí, só isso? Tem mais nada pra cá? Aqui, ó. Ah, aqui ó. Ah, nossa, velho. Agora eu me senti um Jedi. Suba! Tem algo estranho sobre essa círculo. O que você fez? Não sei. Quando eu toquei ela se conectou a mim. Esse escudo era um espelho, Nexus. Você tem um novo sorcero. Não deveria ser capaz de fazer isso. Vamos lá. Tem que voltar aqui para onde a gente veio. Aqui não tem nada. Mas tem que voltar onde a gente estava. Ali onde eu peguei o escudo. Ah, então é isso. Ele usa o escudo e dá um golpe. Olha lá, tá vendo? Essa ponte parece que está pronta para colapsar. Ah, tá. Legal. Já deu para entender como é que funciona. Acerta os carinha lá, defende. Ou sai da frente, né? Aqui dá para quebrar também, com certeza. Eu me pergunto se há mais de eles se sentindo. Ah, você é impossível. Uh... Uh... Bronze Ring. Ah, deixa para lá. Eu vou pegar esses itens, mas eu nem vou querer saber se dá para vestir esses itens. O Marvelman deve ter uns equipamentos também. O carinha muda a roupa. É porque eu cheguei a ver um vídeo, acho que, no YouTube. Que ele estava com uma roupa totalmente diferente dessa daí. Acho que ele vai ficando mais forte, né? Ele vai começando a mixar as magias, né? Misturar furacão com fogo. Por enquanto ele só tá com esse poderzinho aí de peido de véia. Aí aqui, ó. Aqui a gente gira o move. Uma catraca. Vamos ver o que tem aqui em cima, meu Deus. Tem bastante lugar pra ir, bastante rota diferente. Caiu fácil. Mais um item aqui, que eu não sei porque serve. Vamos voltar aquele caminho. Era só pra pegar o item ali. Sorceros não só encontram espelhos que ficam no meio. Você tem que treinar. Eu tenho que treinar. Repetitamente, colocar você no fogo não custa. O que é isso aqui? Ah, você acerta uma magia nele, ó. Olha lá, ele muda. Toma. Toma. Até ele virar o dinheiro. Tá chegando aqui perto. Oh, meu Deus. Isso não é bom. Vamos lá, vamos lá. Isso, cara, jogando flecha. Eita. Enquanto ele joga essa flecha, não dá pra... defender. Flecha de magia. Ah, não me diga, esse gato aí também eu vou te contar, hein. Ai, caramba. Deu falha aqui no... Ih, vou ter que calibrar. Vou ter que fazer calibração aqui. De novo, né. Já tinha feito, tem que fazer de novo. Mas beleza. Pronto. Eu fiquei apertando os botões aqui diferente e acho que descalibrou, sei lá. Não, não me diga. Ah, já vou pra porrada, já. Não quer esse negócio de fazendo mira, não. Já chega perto, já. Deixa eu encher a... Aê. Não sei por que tem que sacoalhar, né? Que frescura. Apenas um pouco mais longe, eu prometo. Minha magia está só caindo! Ele precisa de uma espelha! E agora? Como vou acertar esses caras aí? Ai, caramba. Peraí, eu vou fazer um té, vou mudar. Não acerta mesmo. Mudar a magia pra... Ah, sim. Eles são fracos contra a magia de... Essa de terra. Ah, legal. Pronto. Tem nada aqui? Ué. Ah, tá. Dá-lhe braço. Meu braço vai ficar moído no fim do vídeo aqui. Por que tem que jogar em pé, né? Ah, de novo esses caras, meu. De escudo. Ele é bom. Esse poder, ele é bom, mas é fraco. Ele é bom só pra isso mesmo. Pra tirar o escudo dos caras. Ah, cala a boca. Que gato mais chato. Eu quero... Ô, toma. Eu atiro onde eu quiser, ó. Tá pensando o quê? Atiro em você também. E aí? E agora? Pra onde? Aqui. Cara, que demo demorada, hein? Demo demorada. Eu acho que a demo que eu joguei mais demorada na minha vida foi do Dark Side, velho. Que dura... O quê? Acho que uma hora, velho, de demo. E o pior é que você joga uma hora de demo e não tem save ainda. É, praticamente é isso só. Você vai avançando, vai matando bicho. Meio Diablo 3, né? Vai avançando o cenário, fazendo exploração e vai matando. Não tem nada de RPG. Não sei, né? Isso que é o demo, né? Pode ser que na versão full tenha lá a cidadezinha, sei lá, né? Tá difícil acertar o cara, hein? Porra, toda vez que tem um cara alto, fudeu. Não dá pra acertar. E agora? Pra cá não é? Não sobe? E só desce. E agora? Para onde? É pra cá. Mas como que eu vou... Não dá, meu. Tem um precipício aqui. Pra lá não dá pra ir, não. Ó, tem uma porta ali. Deixa eu ver se dá pra abrir. Esses vagalumes aqui, velho. Esses vagalumes aqui, velho. É só isso? É só pra espantar os vagalumes? Não tem nada? Não. Você tem que espantar os vagalumes ali, ó. Cadê eles? Uma ponte de magia. Aqui. Vamos aproveitar, né? De sacoalhar. Sacoalhar bem. Deixa eu sacoalhar bem, sacoalhar bem. Isso, mais um pouco. Eu gosto de espuma. Ah, o cara... O cara fica com esse negócio aí e depois você... Vou operar a Lair. Opa. Tá uma caveira se formando aqui. Tem um baú lá no fundo, lá. Que isso? Deve ser o boss aqui do lugar. E é mesmo. Keymaster. É, facinho, ó. É só correr em... 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 Em círculos, ó. O foda é isso, cara. Eu devo ser mágico em jogos. Eu deceto por causa disso. Cara, os caras são mó covardes. Eles só fogem e ficam atirando lá os... Os poderzinhos dele de longe. Peguei essa chave. Vamos ver. Deixa o baú pra lá. Olha que legal, ó. Tá vendo? Agora eu tô olhando o cenário ao contrário. No começo do jogo eu tava lá na frente, ó. Olha o tempo que eu olhei só pra chegar até aqui. Aqui os... De lateral. Tá vendo? Faz a curva. Tem que treinar pra pegar as manhas. Fin? O que você está fazendo? Grande chave. Grande porta. Não. Basta ideia. Incrível, estúpida, e horrível ideia. Vamos lá. Esses caras são presenciais. Vamos lá. Pronto. A chave fica suspensa. Aí você vai com o move assim e coloca ela na fechadura e vira. E aí, labirinto? Tem um baú ali. Eu não vou pegar nada disso. É demo só, meu. Pra que que eu vou pegar isso? E aí, o que que tem aqui? Eita. Balançou tudo aqui. Tremeu o controle. Tá ficando escuro. E usa a varinha como... Legal. Acabou o demo. É isso aí. É isso aí, galera. Se você gostou, dá um gostei. Favorita o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. É isso aí. Mais um vídeo aí. Testando a demo. Obrigado, galera. Fui. Playstation. Playstation. Tchau. 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 Tchau.